Olá, bem-vindo ao segundo módulo do MTS. Neste módulo será abordado a questão das figuras de valores. Figuras de valores. Como foi visto nas propriedades do som, os sons podem ser longos ou curtos. Na notação musical, o que nos faz distinguir as diferentes durações do som, são as figuras de valores. E como em uma música há uma diversidade de duração de sons, necessário se faz também uma diversidade de representação para cada valor deste. É o que será mostrado aqui. Vamos aqui. As figuras de som e as figuras de silêncio. Aqui, esta bolinha aqui, se chama semibreve. É a figura de maior duração utilizada atualmente. E as demais figuras são fração dela. Aqui diz que é a maior figura de maior duração utilizada atualmente, porque, no passado, existiram outras figuras de maiores valores, que hoje são poucos utilizadas. Então, temos aqui a semibreve. E aqui, ao lado, a sua pausa. Aqui temos ela como o valor de um som. Aqui, o valor de silêncio. Todas as duas se chamam semibreve. Aqui temos a mínima. E aqui, sua pausa. Também chamada pausa de mínima. Aqui, a semínima. E aqui, a sua pausa. Aqui, a colcheia. Aqui, a sua pausa. Aqui, a semicolcheia. E aqui, a sua pausa. Aqui, a fusa. Aqui, a sua pausa. Aqui, a semifusa. E aqui, a sua pausa. Então, estas aqui são as figuras mais utilizadas atualmente. Existe outra também aqui, depois da semifusa. É a costifusa. E também, pouco utilizada. Estas aqui, dá para se inscrever todas as músicas atuais. Com estas figuras que nós estamos vendo aqui. Elas também podem ser representadas da seguinte maneira aqui. Quando tem duas colcheias juntas. Duas colcheias dessas aqui juntas. Não precisa escrever com este colchete aqui. Basta colocar um travessão em cima unindo. Duas duas. E está representada as duas colcheias. Da mesma maneira, a semicolcheia. Que está aqui a representação. Dois travessões. A fusa e a semifusa. Sendo que a fusa irá usar três travessões. E a semifusa irá usar quatro travessões deste aqui. Então, existem estas duas maneiras aqui de representar as figuras. Esta aqui, como tem o colchete, só representa a si mesmo. Tanto a semínima, quanto a mínima, quanto a semibreve. Então, isto aqui é a representação das figuras de valores. Agora, vamos ver aqui na prática como funciona. As figuras de sons. São as figuras que representam a duração do som musical. Quer dizer, são as notas em um trecho musical. Onde você vê uma nota ali. Cada notinha daquela está representando um som. Curto ou longo, ela representa um som. Eu vou ver como funciona isso na prática. E como vocês podem perceber aqui, ó. Esta semibreve aqui abrange este conjunto aqui. Esta semibreve abrange este conjunto aqui. Esta abrange este. E esta abrange este. Vamos ver como isso aí funciona. Eu coloquei um metrônomo de fundo. Só para marcar o tempo para nós. Mas, a nota será representada pelo som de piano. Que o cursor passará aqui em cada nota. E a hora que a nota será atacada. Então, ao fundo terá um metrônomo para marcar o tempo para nós. Vocês reparem que. O valor. Que é dado a esta nota aqui. É igual a esta. É igual a esta. Agora, quando chega aqui. Esta aqui. Nós vamos perceber que é exatamente a metade desta. Dentro de uma semibreve. Temos duas mínimas. Aí aqui a mesma coisa. Dentro de uma mínima. Teremos duas semínimas. Consequentemente, dentro de uma semibreve. Teremos quatro semínimas. Aí vem aqui dentro de uma semínima. Teremos duas colcheias. E dentro de uma mínima. Teremos quatro colcheias. E dentro de uma semibreve. Oito colcheias. E assim por diante. Vamos ver como isso fica aqui na prática. Tem quatro tempos de contagem antes de atacar esta nota aqui. Vamos ver como isso fica aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que é isso? 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 essas pausas aqui de semifuso por essas duas aqui de semibreve ou essas quatro aqui de mínima o tempo de pausa seria igual e assim da mesma maneira em todos esses trechos aqui certo importante também é observar aqui a diferença entre a pausa de semibreve para a pausa de mínima semibreve ela está fixada sobre a linha é que está sobre a linha ok geralmente essa aqui lá no pentagrama é na quarta linha e essa aqui na terceira linha então tem essa diferença aqui não é o mesmo desenho com essa diferença agora só uma observação sobre esse nome figuras e notas é importante não confundir figura com notas ou seja toda nota musical é representada por uma figura porém nem toda figura representa uma nota musical uma figura para representar uma nota musical ela depende de outros símbolos musicais que nós veremos mais a frente de maneira que se for feita para você a seguinte pergunta que nota é esta a resposta deverá ser é um dó um ré um mi um fá um sol assim por diante agora se a pergunta for que figura é esta a resposta só cabe da seguinte maneira é uma semibreve é uma mínima é uma semínima é uma colcheia uma fusa então neste módulo ele compreende apenas o que nós vimos aqui sobre figura vamos ter uma parte de exercício logo à frente mas espero você no outro modo então revise essa matéria esteja pronto para fazer os exercícios até mais um abraço então